Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, é o seguinte, há duas semanas atrás eu criei uma votação para vocês escolherem as melhores skins épocas do Fortnite. Então, nesse vídeo, eu tô aqui trazendo o resultado para vocês. Lembrando que nessa votação eu coloquei todas as skins épocas, sejam da loja, de pacotes, do passe-batalha, todas as skins épocas já lançadas no jogo. E um detalhe, só não tem nessa votação skins lançadas nas últimas duas semanas, já que a votação eu criei duas semanas atrás. Então, olhem só, no total já foram lançadas 227 skins épocas no jogo, sem contar as das últimas duas semanas. Então, agora eu vou falar o resultado aqui para vocês. A skin menos votada foi do Mullet Marauder com 43 votos, depois o Xamã 47, a Civat 50 votos, empatados aqui tem a skin do Farout Man da Stealth Sight, 51 votos, Aerobic Assassin, 62 votos, e um detalhe, eu vou falar todo o nome das skins em inglês, já que eu queria votar só em inglês, é mais fácil, né, para falar por conta do site, que é tudo em inglês, tá ligado? Depois vem a skin do Stages Layer, 68 votos, com 69, a skin do Triage Trooper, 70 votos, DPCA Dominator, 73, Sterling, 76, Cooper Wasp, com 77, empatados, o Ludwig e também o Paradox, o Hazard Agente com 79 votos, com 81, o Multimando, o Guan Yu aparece com 83 votos, 85, Strong Guard, 86, Bonnie Wesp, o novo empate aqui, né, do Beast Mode, também do DPCA Destroyer, 87 votos, com 91 votos, o Growler, 92, o Juki também, o Synth Star, 93 votos, Sleuth, 96, Wreck Rider, Night Shade com 97 votos, outro empate, do Rush e do Spike, 98 votos, o Jagger aparece com 100 votos cravados, com 101, Toxic Trooper, 103, Revolt, 106, Afira, 107, o Kit Bash e o Gridiron aparecem empatados aqui, depois o Reef Ranger, 108 votos, o Alpine Ace da versão da China, 110 votos, o Taro, 112 votos, Venturion, 114, o Explode e a Ventura, 115 votos, o Rebels, 116, Cobalt, 118, Hotwire, 122, um novo empate do Malcor e também da Takara, com 125 votos, o Blue Striker aparece com 130 votos, Interceptor, 131, o Bandoleiro, a Night Witch e também o Santan Specialist, um empate triplo aqui com 137 votos, com 140, outro empate da Sofia e do Skulldor, acho que é assim que se fala, o Tiff com 145 votos, Dreamflower e Sledgehammer, 147 votos, Highland Warrior, 148, Store Ops e Vega, 149, o Alpine Ace aí da versão da Coreia, 150, o Kane e o Squad Leader, 153, Endzone, 155, o Vulture, 156, um outro empate do Battlehawk da Nara, 159, o Alpine Ace dos Estados Unidos, 162, o Alpine Ace da Grã-Bretanha, 166, o Stratos, 169 votos, o Alpine Ace da França, 174 votos, Night Night, 175, o Dante, 177, Bright Gunner, 179, com 180 votos, a skin da Freestyle, com 181 votos, aparece o Snowfoot, 182, o empate do Noir e também do Arquitype, 185, Cloaked Star, 189, Funk Ops, 195, o Alpine Ace da Alemanha, o Alpine Ace na versão padrão com 197, o Sklaxse, 198, Hot House, 199, com 203, aparece a Mogul Master da versão da China, o Sargento do Inverno, 205 votos, o Trogue, 207, o Slush Soldier, 211, a Crackabella, 213, com 215 votos, Peekaboo, acho que é assim que se fala o nome dessa palhacinha, o Sugar Plan, a Sugar Plan, na verdade, o Wingman, 216 votos aqui empatados, Field Surgeon, 217, o Alpine Ace do Canadá, 218, com 219, né, tem a skin de graça aí do Jones e da Árvore de Natal, com 220 a skin do Ternis, o Double Helix, 222 votos, Snow Strike, 227, Mogul Master, a versão padrão, 228, com 230 votos, tem um empate de 5 skins, isso mesmo, a Corrupted Voyager, Gucci Bomb, Maverick, Mission Specialist e também o Red Strike, 231 votos, o Luminous, 234, Starfish, a Synapse, com 236, Grind, 237, iha, 246, Sub Commander, 249, com 252 votos, tem um empate de 4 skins, o Ether, o Flare, o Globeshaker e também o Lucky Rider, a Mogul Master dos Estados Unidos, 259 votos, Polar Patruller, 265, logo em seguida tem o Rayman, com 267 votos, Plague, 274 votos, aqui tem um empate da Powder, da Spook Team Leader, 276 votos, Delirium, Rosa e Wild, empato aqui no empate triplo, com 277 votos, Nighthair, 278, Moonwalker, 282, Big Chugus, 288, o Overtaker, 290, e agora finalmente, né, chegando no top 100, aqui na décima, na centésima posição, tem a skin da Ragsy, com 292 votos. Eu tô falando bem rápido aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, já que são muitas skins épicas. Logo depois, tem um empate do Liu Yipe, também do Kenji, 297 votos, depois tem a Mogul Master da Grã-Bretanha, 299 votos, um empate triplo do Sidewinder, Slumber e Hunters, 301 votos, Sanctum, 303, Summit Striker, 305, também tem o Gigi Up, 307, Abstrato, 309, Mogul Master da França, 313, Master Key, 317, Astro Assassin, 321, Mogul Master da Coreia, 324, com 327 votos, tem a skin Shiver, com 339, Rogue Agent, o Bash, com 347 votos, com um voto a mais, é o Big Mouth, 348 votos, o P-Mil, 349 votos, aqui tem o empate da Ganshu e do Balbrose, 353 votos, o Tomato Head, o famoso Cabeça de Tomate, 358 votos, a Daren Doelish, uma skin que eu gosto muito, teve 363 votos, com um voto a mais, a skin do Castor, o Bunker Jones e o Infinity aparecem empatados, com 365 votos, com 370 a skin do Burnout, o Royale Bomber, 375, Eterno Voyager, 386, a Katrina, 387, Neo Versa, 389, a skin, né, aí, da Panda do Fogo de Arquifício, lá, quase 400 votos, né, 396, e agora sim, né, com 400 votos cravados, a skin da Mogul Master da versão da Alemanha, 402, a skin da Blitz, 410, Jack Gordon, 413, a skin da Sheik, 414, X Lord, 431, a skin do Hollow Head, o Rabbit Rider é o Coelhão, com 437 votos, Dusk, 442, Flapjack, 451 votos, Eumira, um voto a mais apenas, aqui tem outro empate triplo, da Hanlock, Redline e Tender Defender, 456 votos, Blacklight, 457, Eonder, 475, Mogul Master do Canadá, 476, Trailblazer e Sparkle Supplement, empatadas, com 477 votos, o Sheriff Hopper aparece aqui, com 482 votos, outro empate agora da Banana Zumbi, e também do DJ Yonder, 491 votos, o Dominion, 492, com 499, a skin do White Out, com 509, a skin do Bola 8, 511, a skin da As, a skin do Cachorrão, né, o Dogo, 522 votos, a Rookie, 537, a skin da Age, 559, a Amber, que eu acho muito bonita, 562 votos, o Yuli Trooper, né, lançado há pouco tempo atrás até, 575 votos, o Rush Lord, 596, a Wailu, 605 votos, Green Fable, 611, com 616, a Bunny Browler, a skin promocional do Honor Guard aparece aqui, logo em seguida, com 655 votos, a skin do Robôzão, o Mecha Team Leader, 689, Psycho Bandit, 690, com 692 votos, a skin da Stoneheart, a técnica aparece aqui, com 696 votos, Shadow Ops, 751, Beef Boss, 765, né, o famoso hamburgão, a skin da Demi, 781 votos, a Lace, 785, Sunstrider, 789, a Scourge, 796, o Atemporal de Verão, 814 votos, a Fable, 835, a técnica torta, 911 votos, a skin da Rapscallion, teve 937 votos, né, bem votada, a skin do Biscoitão, 975, Night Bean, 1 voto a mais apenas, e o Cloak de Shadow, 994 votos. E agora, falando das skins épicas, que tiveram mais de 1000 votos, olhem só, com 1004 votos, teve um empate entre a Clutch e a Zoe, com 1065, a skin da Kuno, 1113, o Call Agent, é uma skin dessa temporada aí, né, o famoso vilão aqui da história do jogo, a skin do Pily, o Bananão, 1184 votos. Agora, manos, vamos entrar aqui no top 10, isso mesmo, então já deixa embaixo nos comentários, antes de eu falar o top 10, quais skins, né, você lembrou que eu não falei até o momento, que você acha que fazem parte do top 10, das skins épicas mais votadas. Olhem só, na décima colocação, tem a skin da One Psy, com 1196 votos, uma skin muito daora, na nona colocação, a Astra, 1216 votos, a skin da Sparkle Specialist, uma skin bem antiga, 1250 votos, aqui na etapa colocação, na sétima colocação, o Caveirão, isso mesmo, 1330 votos, e na sexta colocação, a skin da Wonder, uma skin promocional, 1457 votos. Agora, entrando no top 5, olhem só, estamos chegando perto aqui do finalzinho da lista, na quinta colocação, a skin da Biscoita, isso mesmo, 1632 votos, eu gosto muito dessa skin também, na quarta colocação, a skin da Gente de Elite, 1710 votos, e agora, manos, no top 3, com a medalha de bronze, Rufem os Tambores, na terceira colocação, a skin do Galaxy, 1833 votos, na segunda colocação, manos, qual skin está faltando, né, quais duas skins você acha que está faltando, que você lembrou, que eu não falei até o momento, olhem só, na segunda colocação, tem a skin da Ghoul Trooper, exatamente, 1932 votos, e agora, na primeira colocação, se você não lembra, qual skin é, porque eu não falei até o momento, ficou aqui, com a medalha de ouro, com a skin do Iconic, isso mesmo, isso mesmo, Iconic na primeira posição, com 1944 votos, para ser bem sincero com vocês, manos, eu não esperava que o Iconic, ia ficar na primeira posição, eu realmente, me surpreendeu bastante, essa lista aqui, tá ligado, tem até algumas skins e épocas, que eu acho muito bonitas, que tiveram poucos votos, mas é claro, essa lista, foi baseada na votação, nas escolhas de vocês, então, muito obrigado, quem participou da votação, colaborou para eu fazer, esse vídeo aqui no canal, ok, então é isso, manos, espero que vocês tenham gostado, aqui do vídeo, deixe nos comentários, o que você achou dessa lista, qual skin você acha, que não merece, ter muitos votos, qual skin você acha, que teve poucos votos, e que você gosta muito, enfim, deixe nos comentários, a sua opinião, a respeito das melhores skins e épocas, aí já lançadas, que não custa nada, e me ajuda muito, e mande para um amigo seu, para ele ficar sabendo disso também, e deixar nos comentários, a opinião dele, então é isso galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!